Ok, boa menina, nós de dois partes, para a ver. Quando eu vou me dar a capa, eu vou a mão direita, vou se acostumbrar a tocar de um caos, vou dar um pouco de ping, ou vou dar um pouco de ring finger, depende de como eu vou a destraça vira com a mão direita, vou usar uma diferente. Agora eu vou, eu vou colocar um pouco preto, agora eu vou fazer, tá? Dane com pente. Agora eu não sei assim, eu vou me dividir, e o dedo na me mei também pode fazer. Bom, em vez de, e pente com dente com toga, o dedo na me mei tá muito bem aí, ó. Boa se assim. Dois octaves. Dois serapas ali. Então tá boa, com o waist finger, e com o meio de finger. E com o meio de finger. Um e mais, mais pouco a pouco Vai ficar do, mas nós vamos começar a ir para a primeira versão ou para a segunda posição Vamos ver Mi, E Do, me, me, eu tenho G, C O meu usa para a menor 개, B, B, D, F, C Drago dela e frame dele Da eu comece com os morrinhos e corréia C Carlson Clique de madeira E aí E aí E aí E aí E aí E agora, vamos fazer o bambu. A Cidade da Alma, A Búza e a figura. Eu não vou nem ouvir isso agora Eu vou pegar a língua lá, viu? Bom, então eu vou pegar a música Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá